Fala pessoal, oficina do Cadinho mais uma vez, aqui eu estou com essa caixa de ferramenta e ela já está lixada, meu irmão vai mostrar para mim, vou mostrar para vocês aqui, ele ficou bem lixadinho, tirou toda a ferrugem, aqui eu estou com um defectique quebrou o rebite, mas eu vou arrumando e mostrando para vocês, por dentro o que deu para tirar a gente tirou tudo, está vendo, então agora o que eu vou fazer, procedimento para fazer a pintura dela, primeiramente eu vou estar lavando ela e soprando com o compressor, para não ter o perigo de ferro e voltar aqui, lavar e secar na hora Eu vou estar secando ela toda aqui e depois eu vou falar com vocês como vai ser o procedimento agora para tratar essa ferrugem, então agora eu sequei a caixa, eu sequei algumas partes para poder estar demonstrando para vocês e não demorar muito o vídeo, aí eu vou usar esse produto aqui, eu não ganhei nada com isso, mas eu vou mostrar a marca aqui, que se alguém quiser, removedor de ferrugem, não quer dizer que você vai passar e vai arrancar a ferrugem toda não, mas ele aqui, fosfatizante e neutralizante, então eu vou usar esse produto, vou passar nela toda, depois de lixada, lavada e secada, agora eu passei esse produto, ele vai secar, deixei ele secar e depois eu posso estar começando a fazer a pintura, a pintura aqui vai ser uma pintura simples, não vou dar fundo para depois vir com pintura não, o certo seria eu vim com o fundo e depois finalizar com a pintura, mas a caixa já tem esse fundo aqui, então é só alguns lugares que tem ferrugem, no cabo e tal, então eu vou só passar um spray mesmo, vou estar mostrando para vocês aqui, esse aqui é quase igual a água, você passa assim, é como se você estivesse lavando de novo com água, só que estou passando agora o produto, vou estar arrumando um copinho ali para o menino que está colocando, fica mais fácil de passar nela toda, eu só estou fazendo demonstração para vocês, é muito fácil de aplicar, com o pincel a gente cata todos os cantinhos, não deixa nada, nada sem passar, passar em tudo e deixar secar para a gente vir com a pintura, só está escuro, mas eu acho que vai dar para vocês verem que está molhado, passei nela todinha, passei bastante mesmo, parece até que eu joguei água nela, passei bastante, nela todinha, está vendo o fundo, passei muito mesmo, estão bem passadinhos, os cantinhos tudo, agora vou deixar secar e a hora que eu for fazer a pintura eu mostro para vocês, eu estou com a tinta ali, um verde folha, ferrou e eu estou achando que vou passar ele mesmo, pessoal, aqui agora eu já deixei de um dia para o outro, agora aqui, está vendo como está ferrugem, já deu a limpada aqui, está vendo, tirando o pó, agora no fundo, está vendo como fica branco, vou passar o pão aqui só para vocês irem, então esse aí é o resultado do produto que já passou, agora vou estar retirando o excesso dele, ó, vou tirar aqui, passando o pão aqui, vou soprar com o compressor, tirar o pózinho, para a gente ficar fazendo a pintura. E aí 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 Então pessoal, o que aconteceu? Deu para pintar tudo por fora direitinho, por baixo, em cima, dos lados. Tudo em um verde folha. Vou pegar aqui para vocês verem. Tudo pintado, só que o que acontece? Um spray só não deu para mim poder estar pintando por dentro. Só deu um pulverizado por dentro. Está vendo? Tem umas marcas de azul ainda. Aí o que acontece? Para não estar passando outra tinta, o pó está sujando, vou estar usando um verniz. O que mais é para proteger a lata e por dentro também vou colocar ferramenta. Aí pelo menos vai proteger para não dar ferrugem. E não vai sujar ela com outra tinta que eu colocar. Se eu pintar de outra cor aqui vai sujar tudo por fora. Ou então eu tenho que encontrar a tinta verde de novo. Comprar outro spray do verde para me terminar. O que eu queria mostrar para vocês era esse produto. Como a gente faz para pintar uma ferramenta, um portão, alguma coisa que está com ferrugem. Como é o tratamento para a gente fazer a pintura. Eu vou dar o verniz aqui e mostro para vocês como vai ficar. Então a nossa caixinha está aí prontinha. Eu dei a mão de verniz tudo por dentro. Está abrindo aqui para vocês verem. O bom do spray é isso. Está vendo? Ele seca rápido. Então, se vocês repararem, já está dando um brilho. Não tem lugar nenhum mais com ferrugem. Assim, aparente. As vezes você vê uma manchinha, mas é por causa do verniz. Mas está tudo cobertinho para não ter perigo de voltar o ferrugem. E por fora eu dei mais uma mão de verniz também para puxar o brilho. Vamos ver se eu pego ela aqui para vocês verem. Está vendo? É isso que eu queria mostrar para vocês. O tratamento da ferrugem e a pintura finalizada. Essa aqui era uma caixa antiga que eu tinha. Eu vou estar arrumando ela depois e mostro para vocês aí. Então é isso aí pessoal, nosso vídeo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo.